Olá, você que tá chegando aqui de paraquedas nesse canal do YouTube, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu tô aqui pra te falar porque vale a pena você apertar nesse botãozinho de se inscrever e faz isso agora, tá bom? Pra não esquecer. Nesse canal aqui eu tenho como missão ajudar as minhas amigas empreendedoras, profissionais liberais que precisam atrair clientes constantemente. Mas não é qualquer cliente não, gente. São clientes qualificados. E o que é um cliente qualificado? É aquele que é ideal pra gente, pro nosso negócio, pro nosso estilo de vida. E pra isso a gente vai usar o nosso Borogodó. É por isso que esse canal aqui se chama Marketing Digital com Borogodó. Porque eu acredito em um marketing digital totalmente autêntico e que privilegia a sua singularidade. Se você for olhar a palavra Borogodó no dicionário, você vai encontrar lá que o Borogodó é um atrativo pessoal. E tem coisa melhor do que isso pra atrair clientes, do que nós sermos magnéticas do jeitinho que a gente é? Pois é, mas tem jeito de potencializar isso. E a gente faz isso com estratégias de marca pessoal, também conhecido por personal branding. E essa é a minha proposta de conteúdo aqui nesse canal. Eu sou estrategista em personal branding no digital. Portanto, você vai encontrar muito conteúdo toda semana sobre gestão de marca pessoal. Sobre o Instagram também, que é a rede social que eu utilizei pra projetar o meu nome no mercado. Então eu tenho muito pra dividir sobre isso. E sobre o empreendedorismo digital, que é o que eu faço há muitos anos, desde 2014. Quando eu migrei de uma carreira tradicional, bem sucedida, do mundo corporativo, onde eu era gerente de marketing, pra trabalhar com negócios digitais. E hoje eu dou aulas na internet, faço consultorias, mentorias e acima de tudo, produzo muito, muito conteúdo gratuito de qualidade. Você vai encontrar muita coisa já aqui agora. Portanto, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e já começar maratonando tudo aqui. Espero que você goste da filosofia do marketing digital com Borogodó e que esse canal te ajude muito a prosperar em todos os seus objetivos profissionais e pessoais. Um beijo grande e a gente se vê por aqui toda semana.